Estúdio Volts. Welcome to the Planet of the Volts. Tocando só as velhinhas dos anos oitenta. Comunicando com você, Fernando Pessoa. No ar, em Poços de Caldas. Estilos FM cento e sete vírgula sete. Chegando mais longe. Estúdio Volts. Qualidade com honestidade. Aqui no Estúdio Volts. É você quem manda. Aqui no Estúdio Volts. É você que manda. É você quem manda. Você escolhe a voz e nós gravamos pra você. Contato noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte e sete ou pelo e-mail nebiovolts arroba gmail ponto com Vem gravar com a gente. Vem. 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 Vem